Mais ou menos um terço das pessoas que recebem o auxílio do Bolsonaro são pessoas que alegam não ter família. Pessoa sozinha. Não tem marido, não tem mulher, não tem filho. Então, um terço. Então, pra você ver como é que tá o descontrole. Então, tem, lógico, tem gente que tá recebendo duas vezes. Tem gente que já morreu e tá recebendo. Tem gente que já morreu, tem funcionário público recebendo. Tem empresário que recebendo. Na época da pandemia, teve 8 mil militares que pegaram o auxílio militar. Tem salário em dia, cara. E 8 mil militares pegaram o auxílio emergencial. Então, tá uma bagunça. Vai ter que rever o cadastro do Bolsa Família, sabe? E realmente, isso que o Lula falou, vou dar 150 reais pra cada criança até 6 anos. Então, a família que tem mais criança vai receber mais. É lógico, né? A que tem menos, recebe menos, que é o justo, né?